Alunos de escolas públicas, professores dessas escolas e estudantes universitários de licenciatura, ou seja, futuros professores, todos trabalhando juntos para estimular o aprendizado, melhorar a técnica em sala de aula e formar melhores docentes. É o PIBID, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Veja os detalhes dessa iniciativa na reportagem de Ricardo Carandina. A estufa fica numa escola em Brasília. Aqui, alunos do ensino médio cuidam das mudas de plantas como tomate, cacau e graviola. Ao lado da estufa tem uma horta também cultivada pelos estudantes. As duas experiências são supervisionadas por universitários, futuros professores e fazem parte das aulas de química. As amostras de terra, por exemplo, vão depois para o laboratório, onde os alunos aprendem a medir o nível de acidez do solo, que indica se o terreno está próprio para o plantio. Quando a terra está básica, ela é boa para o crescimento. E quando a terra está ácida, ela é boa para absorver os minerais da terra para a horta. As aulas de química na horta são um projeto apoiado pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID. O programa seleciona atividades que vão ser desenvolvidas em escolas públicas por universitários que estão cursando licenciatura, ou seja, que querem se tornar professores. Esses futuros mestres podem, dessa maneira, aplicar na prática o que aprendem em teoria nas salas de aula. O PIBID é interessante porque a gente só vê a teoria, mesmo na parte de licenciatura, aí fica muito longe do colégio. E mesmo quando você faz estágio, os estágios são em aulas particulares, em reforço, e você não tem a interação necessária com o aluno. Projetos como o Química na Horta são elaborados pelas universidades públicas ou sem fins lucrativos. Nesta edição, as 72 mil bolsas vão também para futuros professores que têm a formação custeada pelo ProUni. As instituições que têm projetos selecionados indicam os alunos de licenciatura que vão executar as atividades nas escolas públicas. recebem auxílio financeiro o futuro professor, os professores da universidade responsáveis pelo projeto e os professores que coordenam as atividades na escola pública onde o projeto é aplicado. O professor em exercício é formado, o PIBIDiano começa a ser formado prática e teoricamente, e a própria universidade começa a verificar onde aplicar esse foco de informação para retificar qualquer deficiência que tenha na formação do docente. Os primeiros projetos do PIBID começaram quatro anos atrás. Foram pouco menos de 400 bolsistas de 43 instituições. Hoje, são quase 50 mil bolsistas de 195 instituições. E até o fim do ano, o programa vai atender 75 mil bolsistas. Hoje, no mundo inteiro, se discute a importância da vivência que o profissional tem, tanto o médico como o professor. Há uma forte aproximação hoje, entre a formação do médico e a formação do professor, de que são profissionais que têm que ser formados não só na universidade, no instituto, na instituição formadora, mas também na vivência de casos concretos. A gente até aprende a gostar da química, porque geralmente o povo pensa que a química é muito chata. Aí, quando você começa a participar da química aqui na horta, melhora muito. Ganha o Brasil, porque a educação se renova a cada minuto, quando a gente vê um bolsista do PIBID trabalhando. E está aberto o edital que vai selecionar projetos de apoio ao PIBID, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Segundo a CAPES, os projetos são inscritos pelas próprias instituições de ensino superior. A solicitação de uma senha para o cadastramento deverá ser feita até o dia 25 de setembro e as propostas deverão ser inscritas até o dia 4 de outubro.